Infelizmente essa pista, essa pista de glitch não funcionou, cara. Funcionou? Eu falo assim, cara, eu me sinto um p***, um ignorante, por ter ignorado, tipo assim, por ter negligenciado a mera existência desse jogo. Assim, eu falo pra você, cara, a pior parte aqui, eu tentei procurar esse bendito, esse tubarão nesse jogo, e eu não achei o bendito do tubarão nesse jogo, eu não achei o bendito do tubarão nesse jogo, sabe? Eu não achei o tubarão nesse jogo. Aí, 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 aí sabo muito, né? Opa, fala aí, como é que vocês estão? Pois é, né, rapaz, fazia tempo que eu não soltava o videozinho de Terraria no canal, né? Mas o que eu posso fazer? Quando eu tento jogar outra coisa, as coisas não são muito interessantes, mas o Terraria eu sinto que tem chance de dar sucesso, tanto quanto o Izaquim. Então, vamos começar isso aqui sem mais delongas, porque o pai hoje tá cheio de coisa pra fazer, e a minha cabeça está a mil por hora. Ai, meu pai do céu. Bom, pra constar nesse dia, eu comecei a jogar Terraria, eu me lembrei que eu tinha que correr atrás de algumas barbatanas de tubarão, porque eu tinha que fazer, bom, a Mega Shark nesse jogo, só que aí a minha cabeça pegou e me falou assim, cara, você precisa dar uma melhora organizada no seu inventário, porque caso vocês se lembrem bem, no meu assentamento, eu tinha lá um agrupamento de baús, e eu fiquei pensando, cara, eu poderia simplesmente pegar, separar esses baús, colocar um quadrinho em cima deles, indicar o que vai ter dentro de cada um desses baús, pra eu poder organizar melhor o meu inventário e até mesmo as minhas bugigangas. assim, então o que eu fiz, é, basicamente foi isso aí, foi desse jeito que a gente começou essa live de domingo, quer dizer, isso até o jogo decidi arruinar meus planos fazendo ocorrer o evento do eclipse, e meu amigo, foi a primeira vez em que eu acabei tendo que lidar com isso, e levando em consideração o status zoado da minha build, não foi muito legal de se fazer isso não. P***, eu tô aqui, de boa, tá bom? Eu tô aqui, de boa, tranquilo, tentando organizar o meu inventário, aí esse fela da p*** fala assim, ah não, vamos fazer um evento aleatório só pra f*** com o jogador? Vamos, ó. Você sabe como que é o nome disso aqui? Empata Foda. A esse ponto, eu já devia estar pelo menos utilizando alguma peça da armadura consagrada, que você consegue as barras derrotando aqueles chefes mecânicos, e caso vocês tenham se esquecido, faltava eu acabar com os gêmeos. Mas enfim, o problema é que esse evento do eclipse, ele acaba durando em torno de 24 horas no tempo do jogo pra terminar, e a minha última opção foi, bem, ir naquela minha farm de estrelas cadentes, dormir um pouco e esperar o tempo passar. Com o evento do eclipse encerrado, eu finalmente poderia terminar de organizar os meus baús no meu assentamento. Eu queria fazer os baús organizados pra eu poder separar melhor as coisas, porque, bem, caso vocês não se lembrem, todos os meus baús estavam uma verdadeira bagunça e eu não conseguia achar absolutamente nada. E eu acredito que se você tá jogando um jogo desse tipo, tudo que você precisa pra fazer o que você quer é um pouco de organização. É, se alguém saber alguma forma de construir algum separador de itens ou sei lá o que, por favor, deixa aí nos comentários do vídeo, tá ok? Pelo menos se esse jogo tivesse aqueles funis igual do Minecraft, quem sabe, né? A lua de sangue está subindo. Mas vai sem empatar foda assim na casa do caralho, meu amigo. Você simplesmente pega e decide fazer a mesma coisa que um Peugeot 307 2009 que você comprou parcelado em 24... Quer dizer parcelado, você comprou financiado em 24 vezes sem juros com aquela pequena pegadinha no contrato que depois vai fazer você querer processar o antigo dono do carro porque você se sentiu ofendido por isso e aí o que acontece, você tá lá de boa andando o seu carro, tudo tranquilo, tudo numa boa, tudo sossegado e aí de repente, como se não bastasse, acende uma luz no painel e o seu carro começa a ficar meio lento, né? E como o seu carro é automático, ele fica com o câmbio meio cagado. E aí você pega, né? Você continua andando com o carro, não sei o que, e seu carro ele simplesmente pega e para de funcionar do nada. E aí o que acontece, quando o seu carro pega e para de funcionar do nada, você tenta dar partida nele e na hora que ele vai ligar, ele pega e dá um tiro pelo escapamento. Aí o que você pega e faz? Você vai lá, você liga para o Xalana, auto reboque, o Xalana vai lá, pega seu carro, leva você para a próxima oficina e aí na hora que você chega com o seu carro na oficina, o mecânico começa a olhar para você com aquela cara de desaprovação e ele fica falando, mano, o que esse cara tá fazendo com uma p*** de Peugeot aqui na minha oficina, né? Aí, quando ele dá uma olhada assim no seu carro, você fala assim, então, cara, meu carro acendeu umas luzes no painel aí e parou de funcionar. E aí o mecânico assim, ele pega e ele fala assim, tá, eu vou fazer um orçamento. E aí você volta para a sua casa, você chama um Uber, chega de boa na sua casa, chega lá tranquilão na sua casa, tudo legal, tudo bonitinho. E aí o que rola, né? E aí o que rola, né, cara? E aí o que acontece quando você chega na sua casa? O seu mecânico pega e manda uma mensagem para você falando que o conserto do seu carro vai ficar em 15 mil reais. E aí você fica com tanta raiva desse carro que a melhor opção que você tem é pegar essa bosta, jogar numa ribanceira, pintar de verde e tacar no meio do mato, você tá entendendo? Ou caso você queira, você também pode pegar e enfiar o rojão dentro do carro, acender o rojão e, sei lá, deixar ele explodir até o seu carro começar a pegar fogo e não sobrar mais nada, você tá entendendo? Tô bem? Não, não tô. É a parte boa assim que grana não falta, né? Eu tô pensando em fazer aquela build do summoner, velho, de ficar summonando vários desses bichinhos, saca? Bom, a parte boa é que pelo menos a gente fez uma baguncinha legal aqui. Agora a gente pode continuar a organizar o nosso inventário aqui, né? Os nossos inventários. Eu nem lembro mais o que eu tava fazendo, pra falar bem a verdade. Pergunta séria, Minecraft Bedrock ou Java? Cara, eu falo que assim, o Java ainda é bom. O JavaScript é uma parada meio defasadinha, por assim dizer, né? Mas, enfim, o que importa é que pelo menos a gente já deu uma organizada boa no inventário. Agora, se vocês me dão licença, eu quero fazer um negócio aqui. Eu espero, assim, que eles não removam esse glitch do jogo, tá? Pretende fazer um server do Terraria pra jogar com os inscritos? Não, eu não quero jogar com os inscritos. Eu já falei, eu já falei ontem, vou repetir. A última vez em que eu abri o mundo meu do Terraria pra jogar com o inscrito, um cara com uma celebração Mark II acabou destruindo a p*** toda. E nada vai impedir uma pessoa de fazer a mesma coisa, de chegar com uma celebração Mark II e destruir pra baixo. A partir do momento, tá bom? A partir do momento em que eu abri o mundo meu pra jogar Terraria, que eu falei assim, ah não, vamos jogar o Terrariazinho, né? Vai ser legal, eles dizem. E aí, quando eu abri o mundo, o cara chegou a destruir a p*** toda, sabe? Pô, eu fiquei meio puto por causa disso, eu falei nunca mais. Ah é? Pera aí então, calma. Tá, tá alto pra você agora? TROLEI! Beleza rapazes, tá? Eu acho que agora a gente precisa pegar uma paradinha chamada vela d'água, eles me disseram. Eu tenho uma coisa pra confessar. A tarefa de você pegar e procurar a tal barbatana de tubarão é chata pra c***. Você fica lá por horas e horas tentando ver se o bendito aparece e nada. Eu mesmo fiz uma plataforma com velas d'água pra aumentar a taxa de spawn de entidades no oceano. E sabem o que todo esse esforço me rendeu? Duas barbatanas! Eu já tava puto, frustrado e querendo dar um jeitinho pra levar vantagem. E aí, um seguidor do canal me deu uma ideia. Ian, se você estiver vendo esse vídeo, eu acho que você deve ter se arrependido de ter me ensinado isso, viu? Se você colocar um baú no chão e sair do mapa e abrir no mapa multiplayer e colocar os itens no baú, apertar Alt e F4 e quando você entra no mapa, os itens estão duplicados. Se você colocar um baú no chão, sair do mapa, abrir o mapa no multiplayer, colocar os itens do baú e apertar Alt e F4, quando entra no mapa, os itens estarão duplicados? Ok, tá. Eu vou colocar aqui e tá. Aí a gente sai do jogo. Salvar e sair. Mood jogador, criar e jogar. Senhores, se vocês me dão licença, eu vou ter que fazer um negócio aqui meio rápido, tá? Pra evitar maiores, assim, problemas, né? Como, por exemplo, algum bonitão querendo entrar no meu mundo do multiplayer ou sei lá o quê. Eu já sei bem. Ó, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou botar esse logo da Peugeot aqui no meio pra ninguém ver a senha, tá? E não, a senha não é Peugeot, tá? Então aí agora a gente vem aqui. A gente vai botar os itens aqui, ó. Cadê? Barbatana de tubarão. E Alt e F4. Não funcionou. Infelizmente, essa pista de glitch não funcionou, caras. Funcionou? Navarro, vai ter isso aqui hoje. Não, vai ter armação. Não, vai ter armação no Terraria. Vai ter abuso de glitches e exploits do Terraria, meu amigo. Tipo assim, se eu não... Tipo assim, dificuldades pra pescar tubarões e conseguir as barbatanas de tubarão, sem problema. Tipo assim, se eu não... Tipo assim, dificuldades pra pescar tubarões e conseguir as barbatanas de tubarão, sem problema. Sem problemas, amigo. Sem problemas, amigão. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Ai, ai, ai. Vamos pegar aqui mini tubarão. E vamos dar uma olhada ver o que a gente vai precisar pra fazer a Mega Shark. A gente vai precisar de arma da força, barbatana de tubarão, peças de armas ilegais. Ah, no problem. Tenho 24 almas da força. Nossa, o jogo quebrou. Nossa, o jogo me quebrou agora. Que pariu. 16 de dano, 14 de velocidade, 5 de ataque crítico, 10 de velocidade e 15 de recuo. Chama que é nóis. O que vem em seguida? Bom, vamos dizer que eu quebrei esse jogo até dizer chega. Até fazer os próprios desenvolvedores quererem arrebentar a porta do meu quarto e me mandar parar. Eu aproveitei a oportunidade pra duplicar algumas barras consagradas e também as estrelas cadentes. Cheguei em um ponto onde eu literalmente tinha várias pilhas com 9.999 barras. É, eu acho que tava sussa pra poder fazer algumas armaduras. Dentre elas, alguns kits que poderiam me ajudar a melhorar a minha build. E como eu tava jogando de summoner, decidi focar minha build nesse tipo. E cara do céu, poder summonar um número maior de familiares é muito bom. Eles praticamente te carregam e quando as coisas não poderiam piorar, tava na hora de fazer um eclipse solar. E com a grande diferença que dessa vez eu tinha recursos pra lidar com esse evento. Vem pro pau, vem pro pau, vem pro pau, todo mundo, todo mundo. Todo mundo fazendo fila. Todo mundo fazendo fila, tá bom? Todo mundo pacientemente fazendo fila, porque agora o pai tá armado. Ô, esse diabretinho carregando nós aqui, dá uma unhada. Ó, é oficial, guys. O eclipse agora virou uma farm automática de dopamina, cê tá entendendo? Porque, cara, a sensação de subjugar esses filhos da p*** tá muito boa, velho. Vai tomar no c***. Vem pro pau. Ah, o jogo decidiu então chamar o zoião de novo pra vir atacar a minha base? Bom, fala pra ele que o pai tá pronto. Tá, cê falou que é pra eu focar no verde, né? Beleza. Agora eu saquei porque o pessoal falou que a Mega Shark era boa pra enfrentar esse boss. Cara, eu encosto essa pista no negócio de inventário e ele troca o item, rapaz. Ah, é pra mirar, bicho. Orra. Cara, para de trocar o item. É pra mirar no bicho, não é pra trocar o item. Burro. Tá vendo que eu tô desesperado? Não, c***o. Yes! C***o, mano. Depois de quase três vezes tentando derrotar esse arrombado, velho. Rapaz do céu, isso foi do c***e, como diria o Billy Bruto, velho. Olha, e sendo bem sincero, a sensação de ter derrotado esse boss depois de diversas tentativas falhas foi maravilhosa. A melhor parte, agora eu tinha recursos pra conseguir fazer uma furadeira mais forte pra gente poder correr atrás de um minério verde conhecido como cloro... 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 A f***a essa p***a verde aí. Enfim, não foi uma tarefa difícil, já que a partir de agora eu tinha outros chefões e até mesmo outras coisas pra priorizar na minha gameplay. Bom, vamos falar. Eu fiz algumas malandragenzinhas nesses entraves, peguei um pouco desse minério e, meu amigo, eu descobri que este minério você pode utilizá-lo pra fazer uma munição teleguiada. E a pessoa que vos fala quase não gosta de coisas OP. Bom, eu não preciso nem dizer que eu não hesitei em fazer uma boa tentada dessa munição. O problema é que agora eu tinha um outro chefão pra fazer nesse jogo, conhecido como Plantera. Você tem que estar no bioma da selva, encontrar uma espécie de bulbo embaixo da terra, destruir esse bulbo e enfrentar ele. É... O que foi que eu fiz? Bom, vamos lá. Cê quebra e cê spawn no chefão! Pum, salami zero, agora f... Amor da Radeira! Merda! Pois bem, infelizmente o Plantera é mais um daqueles chefões do Terraria que exige que você faça uma espécie de arena pra enfrentar ele. O outro problema? Encontrar esses bulbos em que você consegue spawnar ele, cara, é uma experiência frustrante pra caramba. Bom, dizem aí que dá pra você fazer uma farm ou sei lá o quê. Eu meio que tentei fazer uma, mas aparentemente não deu certo, tentei algumas outras medidas. Mas no fim das contas, o que me restou foi no dia seguinte dar um jeito de achar esse bulbo, criar uma arena, deixar ela bem preparadinha com algumas fogueiras e aquelas lanternas que regeneram seu personagem, pegar uma boa tantada de poções, que poderiam me ajudar na regeneração e até dar um pouco mais de suporte pra mim, e, bom, tentar fazê-lo uma segunda vez. Boa, bora! Ah, legal! Com a arena fica bem melhor de enfrentar ela. Isso aqui é tipo aquelas armas inteligentes do Cyberpunk, tá ligado? E nesse dia a aventura acabou nessa hora mesmo. Bom, o que importa é que pelo menos eu já fiz mais alguns chefões, eu fiquei mais forte, fiquei mais upado, consegui consolidar uma build boa e apareceu um NPC bem legal na minha base, que vem de umas armas tecnológicas que, vamos dizer assim, podem ser interessantes pra se usar? Bom, só o futuro dirá a respeito do que eu farei com a minha build. O que importa é o seguinte, que com certeza eu não vou dropar esse jogo e não vou desistir, porque a experiência de jogar a Terraria tá sendo algo interessante e ao mesmo tempo incrível. Bom, e pra você que tá assistindo isso, não se esqueça, eu tô ao vivo aqui e na roxinha todo fim de semana, e só vou lembrar também pra você se inscrever no canal e esmagar o botão do like, da mesma forma que eu sei que você esmagaria a liça-liça do Juju. Fui! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma